Mais de 400 milhões de reais vão ser liberados para socorrer o setor de eventos que sofre com os impactos da pandemia. O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil nesta segunda-feira. Mário Frias anunciou a abertura de uma linha de crédito para o setor de shows e eventos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A gente tem algumas linhas de crédito para ajudar o setor de eventos que está definitivamente a ponto de ser destruído. Não é mais uma questão de como ele vai ser afetado e sim como ele vai se recuperar dessa pancada forte que foi a Covid-19 para esse mercado em específico. São 408 milhões que a gente está planejando, então vem muita coisa boa por aí. Segundo o secretário, por causa da pandemia, o governo prorrogou o prazo de utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc por mais seis meses. A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2020, garantiu uma renda emergencial a profissionais do setor de cultura, como artistas, contadores de histórias e professores de escolas de arte. Ao todo, já foram transferidos cerca de 3 bilhões de reais para estados e municípios e cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. Mário Frias anunciou ainda a criação das casas de cultura digital para capacitar jovens de todo o país para trabalhar no mercado de jogos digitais. Que a criança, que o adolescente não tenha o tempo ocioso para se envolver com drogas, para se envolver com o crime e façam daquilo que eles gostam a sua profissão no futuro.